Bom, vamos falar do outro tricolor, agora o tricolor do futebol, Samuel Sintra. Esse aqui também, ontem, encheu o torcedor de orgulho, debaixo de muita chuva no estádio Morumbi. Uma vitória por 3x1 contra a equipe do Santos. Sansão clássico entre as duas equipes e o São Paulo levou a melhor, tendo dois jogadores do Santos expulsos. Umas jogadas estranhas, né, que o Santos acometeu um. O jogador deu um de goleiro. Defendeu com o braço. Depois, uma entrada faltosa do jogador do Santos, ocasionando a segunda expulsão. E ontem, portanto, o São Paulo levando aí esses três gols. O Calério voltou a marcar de cabeça, Galopo de pênalti e o Luan com um chute lindo de fora da área, marcando, portanto, os três gols da equipe do tricolor. Os jogadores expulsos pelo Santos foram o Lucas Pires no primeiro tempo e depois o João Lucas no segundo. Os Lucas do Santos ontem não estavam bem em campo, né? E vem com mais um, né? Lucas Lima. E agora tem o Lucas Lima, é isso aí. Bom, de toda forma, o São Paulo segue líder do seu grupo no Paulistão, uma vitória muito importante, para dar tranquilidade ainda maior para o nosso Rogério Senna fazer seu trabalho lá, sem dores de cabeça. Um campeonato paulista realmente competitivo. Hoje o São Paulo lidera o seu grupo. Tem aí a liderança com 14 pontos. O Bragantino lidera o seu grupo também com 14. São aí duas melhores campanhas. Depois o Corinthians no seu grupo também lidera com 14 pontos. Quem se destaca mais é o Palmeiras, que tem 20 na liderança do seu grupo.